Opa rapaziada, beleza? Aqui é o Carlos, estou de volta com mais um vídeo, é o seguinte, nova camisa do Vitória lançada, eu não tenho camisa oficial ainda, quem quiser mandar uma pra mim, eu agradeço hein, ó, tem informações, bora que bora. Leão pelo mundo. Bruno Freitas representou o Vitória em sua viagem para a Austrália. O rubro negro em todos os cantos. Quer aparecer aqui no feed do Leão? Mantenha o perfil aberto, poste a foto com a Leão pelo mundo e aguarde sua vez. O atacante de beirada, Carlos Eduardo Melchará, foi relacionado pela primeira vez por Thiago Carpini. O jogo contra o Cuiabá está marcado para amanhã, dia 3 às 16 horas, não barradão. É, desfalques aí por lesão e suspensão. Camutanga, lesão. Lepo, lesão e gripe. Caio Vinícius, lesão. Everaldo, desgaste. Carpini, suspenso. Esteve, suspenso. José Breno, expulso, tá suspenso. E o Dudu, afastado. Mano, novela com o Dudu também. Coloca pra jogar, pô, se tem contrato, tá recebendo salário, coloca pra jogar. Relacionados. Peguei a foto lá no ICV Gols, no Instagram. Siga lá também. Filtman, goleiros. Vamos lá. Filtman, Muriel e Arcângel. Zagueiros, Edu. Neres, Roque Júnior e Wagner, Leonardo. Laterais, PK e Cáceres. Volantes, Felipe Machado, Leonardo Di, Luan, Ricardo Hilli, William Oliveira, Meias, Jean Mota, Mateuzinho, Pabro. Atacantes, Alejandro, Carlos Eduardo, Fábio Soares, Jean de Sul, Lauan, Osvaldo e Zé Hugo. Provável escalação. Arcângel no gol na zaga. WL, Neres. Na direita, Cáceres e PK na esquerda. Volantes, Naldi, Hilli e Oliveira. Atacantes na ponta direita, Mateuzinho. Na esquerda, Osvaldo, Centravante e Jean de Sul. É, esse é o time do Vitória para enfrentar o Cuiabá. Jogo importante, casa lotada, barradão lotada. Jogo bom, hein? Meu palpite é 2x0. Comenta aí o seu palpite. Quero ver quem vai acertar, hein? Se você chegou até aqui, você é VIP? Deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações. E comenta bastante, hein? Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.